O juiz federal de São Paulo, Kiuso Neto, suspendeu o acordo entre a gigante americana Boeing e a fabricante brasileira de aeronaves Embraer. A decisão tomada nesta quinta-feira é eliminar, ou seja, provisória. Pelo acordo assinado em julho, a Companhia dos Estados Unidos adquire as atividades civis da empresa brasileira, com quem irá formar uma Joint Venture, avaliada em US$ 4,75 bilhões. Essa nova companhia permitirá a Boeing concorrer com a Europeia Airbus no setor de aeronaves regionais e de médio alcance. A Boeing vai controlar 80% do novo grupo de capital fechado. A expectativa é que a associação seja concluída entre 12 e 18 meses e passe a ser contabilizada no capital da Boeing a partir do começo de 2020.